A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vocês querem entrar? Está aberto já? Amém. Ah, é japa. Ai, ai, ai. Isso aqui não assim, ó. Ai, não dá as ruas da merda. Boa. Descamei na mão. Não dá as ruas da merda. Ah, nessa velocidade até eu consigo. Eu não tôm... Ah, eu não... Vai ser Um, não dáva a... Descamei na mão. Não dám need. Obrigado.